Após 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, Jesus foi posto à prova pelo diabo que o desafiou a transformar pedra em pão. Grande era a fome daquele Deus nascido homem, mas firme em seu propósito, ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, por sua vez, continuou com seus desafios, até desistir e ir embora. Jesus usou as palavras de Deus para se defender, Jesus não fraquejou. E o tempo da quaresma é um tempo que nos leva a refletir sobre nossas fraquezas e tentações. E nos leva a refletir também que assim como Jesus, nós podemos vencer o mal ao nos agarrarmos às palavras de Deus. Então o primeiro domingo da quaresma vai falar sobre a tentação de Jesus. Já falou, né? Foi este domingo anterior, exatamente. E o que quis dizer, padre, neste domingo? Nós já refletimos aqui uma vez no programa, até o dia que o padre Luiz Carlos veio falar do livro, né? Vivendo a Semana Santa, que a liturgia quaresmal é uma liturgia batismal. A cada domingo nós somos inseridos no mistério da vida do Cristo e chamados a participar do seu profundo mistério de salvação, né? E a nossa história de salvação começa justamente no dia do nosso batismo, onde nós vamos aí fazendo do Cristo a medida da nossa vida, para que Ele, que é o Filho obediente ao Pai, encontremos no Cristo também essa fidelidade à palavra de Deus. Então, ao longo dos seis domingos da quaresma, nós fazemos uma bonita caminhada, recordando que no nosso batismo nós participamos da morte do Cristo na cruz, para também com Ele ressuscitar para a vida nova. Neste último domingo, falando sobre tentação, padre, como lá Jesus experimentou a tentação por 40 dias, daquelas formas como o Evangelho nos mostra, hoje nós temos as nossas também, né? Como a gente pode discernir, padre, conseguir perceber uma tentação na nossa vida? Que nem muitas vezes ela vem com vozes estranhas, nem muitas vezes não, né, padre? Não vem com voz estranha e nem com uma grande manifestação. Ela vem bem disfarçada, não vem? Exatamente. O contexto onde acontecem as tentações do Cristo é logo após o batismo. Após o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, por João Batista, Jesus vai ao deserto. E o Evangelho vai dizer que Ele permanece no deserto durante 40 dias, fazendo jejum e oração. Daí o significado da quaresma ser 40 dias. É este tempo que nós passamos também no deserto com Cristo, vencendo as tentações, nos alimentando aí da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Lá no deserto a gente recorda que Jesus teve três tentações, que são as tentações que o nosso coração humano sente todos os dias. Em todos os momentos da nossa vida, o mundo nos tenta nessas três dimensões. A dimensão do ter sem saber partilhar, a dimensão do prazer sem o compromisso com o amor, e a dimensão do poder sem a dinâmica do serviço. No fundo, as tentações, Dani, é o demônio querendo romper a relação de Jesus com o Pai. É como que dizendo, deixa essa missão de lado, para que se gastar, para que sofrer, para que passar fome, né? Se você é Deus, você pode fazer tudo instantaneamente, né? É o demônio dizendo, abandona o projeto do Pai e viva a vida, usufrua, tenha todo o prazer máximo, você pode ter todo o poder e toda a glória e toda a riqueza que você quiser. Essas tentações, o tempo todo, tocam o nosso coração, né? Do ter cada vez mais o poder de querer dominar as pessoas, e também o prazer sem, às vezes, até mesmo respeitar a nossa dignidade e a dignidade do nosso semelhante. Padre, explica um pouquinho, então, para nós, quando o senhor fala em sofrimento, porque a gente já vive uma situação muito difícil, né? A humanidade está sofrendo, é guerra, é fome, desemprego. Explica um pouquinho para a gente, para a gente poder viver bem essa quaresma sem a gente precisar sofrer. Qual que é essa diferença do sacrifício, do sofrimento, mas estar em comunhão com Deus? É claro que o sofrimento e a dor não é projeto de Deus. Deus jamais deseja o sofrimento aos seus filhos. Mas a dor e o sofrimento fazem parte da nossa condição humana, né? Daquilo que nos é fragilidade, daquilo que nos é limitação. Por isso é bonito compreender o mistério da redenção. O próprio Deus, ao assumir nossa carne, ele também assumiu as nossas dores para nos dar esta bonita certeza. Se as escolhas erradas que fazemos, ou aquilo que o mundo nos oferece como falsa promessa de felicidade, falsa promessa de segurança, e isso nos machuca e nos machuca muito, seja em nossa carne, como também na nossa dimensão espiritual, nós encontramos no amor do Cristo o remédio capaz de nos curar, né? Por mais que a gente viva na caminhada da vida experiências de sofrimento, sejam físicas ou emocionais, mas quando olhamos para a cruz de Jesus, nós temos esta bonita certeza. A dor que nos toca um dia terá fim. E a certeza do amor que cura é que alimenta a nossa esperança. Nas chagas de Jesus, nós seremos curados. Aquele que sofreu ao passar pela experiência da dor que fere a nossa carne, também nos dá esta certeza de que um dia nós vamos ser transfigurados na luz do seu amor. Então nós não devemos buscar o sofrimento, mas quando ele acontece na caminhada da vida, por fazer parte da nossa humanidade, nós devemos acolher a ele e que ele fortaleça ainda mais esta certeza de que Deus nos ama. No momento da dor, o amor é o que nos mantém de pé, é a nossa força. Padre, uma pessoa que esteja vivendo uma situação muito difícil e dentro das tentações que nós vivemos nesse período, como que ela pode, na prática, lidar com isso? Além da oração, além daquilo que a gente já está mais acostumado, mas está difícil, como podemos? O próprio Cristo, no Evangelho das Tentações, que nós ouvimos neste primeiro domingo da quaresma, Jesus vence a proposta que o tentador faz a ele, sempre trazendo no coração a palavra do Pai, o projeto do Pai, a missão que o Pai lhe confiou. Então uma forma de nós vencermos tudo aquilo que o mundo às vezes nos oferece, que é sedutor, que é apaixonante, que nos cativa, e que às vezes nos faz ficar confusos e até fraquejar, é manter diariamente a atenção na palavra do Senhor, né? Não é só de pão que vive a pessoa, mas a pessoa também encontra a vida e o significado da vida na palavra que sai da boca e do coração de Deus. Então uma forma de dizer não às falsidades que o mundo nos faz, de riqueza fácil, de prazer fácil, de poder de domínio, é mantendo a nossa atenção na palavra do Pai. Vencemos a palavra do mundo que nos tenta, acolhendo e sendo fiéis a palavra de Deus, que nos apresenta aí um projeto de salvação, um projeto de redenção. Padre, e nesse período, né? Então, esse domingo que nós podemos viver até o próximo, são seis domingos, né? A quaresma, ela vai nos ensinando muito a ser mais, e nos estar mais perto de Deus, menos a gente, mais Deus, né? Mas é um período de tristeza? Não, muito pelo contrário, né? E quando nós olhamos para a imagem do Cristo, que conhece a nossa dor, como nos consola saber? Deus sabe a dor que você sente. Não só sabe na questão nossa, humana, intelectual, mas Deus sentiu a sua dor. Ele sabe o quanto você sofre. E é justamente por isso que Ele faz solidário, Ele se faz próximo, para que o amor dEle seja infinitamente maior do que a dor que você passa. Quaresma não é tempo de tristeza, não é tempo de andar com a cabeça baixa. O próprio evangelho que nos colocou no início da quaresma, na quarta-feira de Sim, dizia isso, né? Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste e abatido, como fazem as pessoas que querem mostrar para os outros que estão jejuando. Quando jejuares, né? Lava a cabeça, perfuma, para que as pessoas não percebam, mas Deus que enxerga o teu coração, veja o que dentro do seu interior está sendo trabalhado, como você está deixando Deus transformar seus sentimentos, como Deus está deixando você realmente ter um novo coração, né? Deixar aí o coração de pedra e construir novamente um coração de carne, um coração que se move de compaixão e misericórdia. É necessário rasgar, não as vestes, é necessário rasgar o coração para que Deus crie em nós um coração que seja puro, um coração onde o amor realmente seja verdadeiro. Coração seja verdadeiro. E ainda, padre, cria-se dentro das culturas, das regiões, tem muitos mitos, muitas criações, né? Esse tempo também, a gente só fala que as pessoas dizem que a tentação é maior. Isso é verdade, padre? Ou a tentação sempre existiu e nesse período a gente aprende a lidar melhor? Na Semana Santa, quando nós celebramos a Quinta-feira Santa, lá o momento em que Cristo é preso, né? E é levado pelos soldados romanos para ser julgado. Naquele momento da tentação em que Jesus está lá no Horto das Oliveiras, né? Rezando e os discípulos estão com ele, mas vira e mexe, os discípulos dormem, né? Jesus diz uma frase, vigiai e orai para não cair em tentação. E qual é a maior tentação que nós temos em nossa vida? É justamente a tentação de virar as costas para Jesus e de nos encantar e nos ocupar e abraçar aquilo que o mundo constantemente quer nos dar ou nos vender. Então, a grande tentação que nos toca a vida toda é essa, né? É deixar Cristo, deixar a cruz de Jesus, porque nós queremos, às vezes, muito mais o prazer que o mundo nos oferece do que aquilo que Jesus nos convida. Estejam comigo na cruz e a vida vai terminar em ressurreição. Graças a Deus. Amém. Né, padre? A vida não acaba na cruz, né? Não. A cruz é... A cruz é esta porta justamente para uma vida onde a dor não mais nos atingirá, onde a lágrima não mais estará presente, onde o amor de Deus vai triunfar no nosso coração. O que é a vida? A vida plena é quando o amor de Deus realmente ganhar dentro de nós. Vamos seguir em frente, gente. Vamos seguir porque tem muito mais. A Páscoa, graças a Deus, existe. É ela que nós vamos. Ela é o nosso grande objetivo, nosso objetivo espiritual. E...